O Palinha, o Cruzeiro de Palinha, o Palinha chegou a ouvir, né? É, boa tarde, meus cumprimentos. Realmente, não só eu, mas como o próprio Palinha também, teve a felicidade, né, de conquistar, né, esse título aí tão sonhado pelo torcedor. Agora, Palinha, você lembra desse jogador? Nós vamos mostrar uma imagem aqui. E quero ver se você lembra, né, desse jogo aí. Tá lembrando? Conhece esse número 5, hein, Rã? É você fazendo a festa lá na defesa do Olímpico, na Libertadores de 76, o passo para o Joãozinho, que driblou e fez um golaço. Você era um grande time, muito diferente desse time atual? Não, cada época uma história, né? Naquela época, realmente, a gente tinha um grande time. Como o Cruzeiro agora tem uma equipe, né, que se foi uma equipe que se alternou dentro da competição, mas foi uma equipe que chegou ao título. O importante é isso. Depois de 21 anos, o torcedor voltava a vibrar como está vibrando. Essa campanha agora foi muito mais sofrida, né? Muito mais sofrida, sim, porque o Cruzeiro alternou, né? Você vê que em 12 partidas, o Cruzeiro praticamente perdeu 13 partidas, né? Ganhou 6, perdeu 6 e empatou 1. E praticamente decidiu 2 partidas em penalidade máxima, né? Contou muito com a sorte, que é um fator importante para a conquista de qualquer coisa. Em 76, o Cruzeiro do Palinha sobrou na turma. O Palinha fez 13 gols, grande artilheiro da Libertadores. E agora, Palinha, vamos acompanhar juntos os gols que botaram a taça nas mãos do Cruzeiro, os gols do título. Vamos aí, 1x1. Esse aí foi o primeiro gol do Cruzeiro na Libertadores. O gol marcado por Ailton, que já deixou o clube. Na derrota para o Grêmio, por 2x1, o Cruzeiro começou mal, como você disse, né? É o termô, né? Dentro da própria competição, né? Mas eu acho que o importante é que o Cruzeiro teve um fator, né? A sorte foi um fator muito importante. Aí já é o fator da volta, né? E essa partida, né? Quanto o Grêmio, né? Que pode estar 10, perdeu aqui e teve a felicidade de conseguir a sua classificação, né? Da continuidade, dentro da competição, né? Porto Alegre. Aí já é o jogo contra o Aliança, né? Esse jogo foi no Mineirão. Cruzeiro garantindo sua classificação na primeira fase. Venceu o Cristal e o Aliança no Mineirão. Esse aí é o gol do Palinha. Um bonito gol do Palinha. Xará, o Palinha que está aqui no estúdio. Aí a gente já tem o jogo das oitavas de final. O jogo contra o El Nacional do Equador. Uma bela atuação do Marcelo, centroavante, matador. Como você era, né, Palinha? É, o Marcelo, realmente, ele fez, acho que, quatro gols nessa competição, né? Foi importante. E logo de cara, tinha voltado aí da Europa? É, estava chegando, né? Marcou dois gols uma vez. Até a fase da atuação, acho que ele foi muito bem dentro dessa copa. E o Cruzeiro garantiu a vaga nos pênaltis, né? Você está vendo aí? É, porque ele tinha perdido lá, né? Então, eu acho que isso, né? O Cruzeiro contou um pouco com essa sorte, essa sorte que realmente ajudou bastante. Esse aí já é o jogo contra o Grêmio, a vitória por 2 a 0 nas quartas de final. Gol do Elivelton, que fez o gol decisivo, e marcou aí também contra o Grêmio. E o outro gol pintou nessa jogada aí, o gol do Alex, o gol mais confuso, né? Isso. Escutou ali com o Dorley. E aí tivemos o segundo jogo, que foi o jogo lá em Porto Alegre, você vai ver já já as imagens. Cruzeiro saiu na frente com o gol do Fabinho, um gol importantíssimo nessa campanha, né? Essa campanha praticamente foi o passo mais importante, porque a equipe mais difícil é a equipe do Meno, e onde o Cruzeiro teve essa felicidade passada. Aí já é o jogo contra a equipe do Colo Colo, né? 1 a 0 e o gol marcado por Marcelo de cabeça na vela jogada do Cleiton. Esse gol também importantíssimo, porque o Cruzeiro precisava da defesa. O gol do Américo acontece o seguinte, é um mata-mata que todos os gols são importantes, sabe? Toda vitória é um fator muito positivo, né? E aí um gol do Cleiton, né? Aquela derrota por 3 a 2 para o Colo Colo. É, isso aqui deu praticamente condições do Cruzeiro e na penalidade máxima, né? Aí o Cruzeiro teve a felicidade. E esse gol talvez tenha sido o gol mais importante em relação à conquista desse tipo. Aí o Marcelo fazendo o último gol na cobrança de pênaltis, depois a defesa do Dida, né? E o Cruzeiro garantindo a classificação para a final. Aí foi só decidir com o Cristal. No primeiro jogo, 0 a 0. No segundo, haja coração. O torcedor encarou os ônibus. Veio de várias partes do estado. Chegou ao estádio otimista. E muito antes da bola rolar, o Mineirão já era um gigante em azul e branco. O Mineirão tá arroiado. É o Cruzeiro, gente. Vai, é Cruzeiro na cabeça. A entrada do time em campo botou fogo em cada coração cruzeirense. Coração que foi ficando apertado quando a bola rolou. Sobrou emoção. O gol tão desejado não saía. Os peruanos do Cristal resistiam com bravura. Então faz o cruzamento. Bola pra ela. Passou pelo Palinha. E atacavam com muita malícia. Cruzado, passou pelo Dida. Passa também pelo Amoaco. O Cruzeiro era melhor. E um chute de Donizete quase fez o estádio ir abaixo. Donizete de longe bateu de primeira. Segundo tempo. Os minutos passando. O gol não surgia. E a torcida chegou a pedir raça. O torcedor quase perdeu o fôlego quando o Dida fez o impossível para evitar um gol do Cristal. Fez milagre o Dida. Quis o destino que o gol saísse aos 30 do segundo tempo. Arriscou de longe a Livelton. Gol! Livelton de primeira. Trinta minutos. Segundo tempo. Sai na frente a Raposa Cruzeiro. Um. Cristal zero. Podia ter sido demais. Mas ninguém se importou com o gol perdido por Marcelo. Quando o jogo terminou, o que era tensão, por encanto, virou pura felicidade. O Cruzeiro é bi e toque, pelo jeito, é logo ali. Cruzeiro querido, não combativo e jamais venci. Zero, zero. E essa vitória com certeza também deixou o Palinha de ressaca, né Palinha? Não, feliz, né? Acho que não é só o Cruzeiro, mas o futebol mineiro também, o que vale, né? E é muito importante o torcedor começar a mentalizar para a Copa no Japão, que eu acho que é um fator muito importante. Na qual ele e toque contra o Borussia, né? Obrigado, Palinha. É um abraço. Um abraço. E também é seu. Depois do intervalo, tem mais um alteroso esporte especial sobre o Bida Libertadores. Uma entrevista com o herói que deu a volta por cima. E no programa em homenagem à conquista do Cruzeiro, ele não podia faltar. Quando chegou, Livelton cansou de ir para o vestiário vaiado, mas deu a volta por cima com muito estilo. Um colecionador de títulos. Este é Livelton Alves Rufino, o mineiro de Serrania, sul de Minas, que conquistou cinco estaduais, um brasileiro, um Mundial Interclubes em 92 pelo São Paulo, o Trida Libertadores, uma Copa do Brasil. O atacante cruzeirense vive até hoje a forte emoção e a merecida glória do segundo título da América, conquistado esta semana pela Raposa. Afinal, o gol decisivo foi dele. Quando eu vi a bola entrando, eu queria mesmo era decolar, porque abriu os braços e parecia um avião, né? Mas a alegria é muito grande, viu? Porque a gente sofreu pra caramba nessa Libertadores. Então acho que esse título vai ficar marcado pela dificuldade que foi, né? Quem só conhecia o jogador elétrico em campo está vendo agora o papai Livelton, carinhoso, dedicado, um fã do seu time feminino, a mulher Josélia e as filhas Emily e Stephanie. Quando eu faço um trabalho físico lá na toca, eu chego aqui em casa e tenho que fazer mais um trabalho físico, porque elas querem brincar comigo, a gente brinca, a gente rola aqui no sofá, corre atrás do peito do nosso cachorrinho. Então elas não param, sabe? As três não param. O Elivelton já disputou com o Borussia Dortmund um torneio, quando ele estava no Palmeiras. Venceu essa partida no ano passado, né Elivelton, por 6x1, uma coisa assim. Mas em Tóquio, o bicho, como se diz, vai pegar. Vai, porque esse 6x1, eles estavam em pré-temporada, né? E fez um calor muito forte lá em Recife, mas nós tivemos qualidade de marcar 6 gols, mas agora vai ser diferente. Com certeza vai ser muito mais difícil do que foi essa Libertadores, porque é um jogo só e não dá tempo de você recuperar, né? O contrato de Elivelton com o Cruzeiro vai até fevereiro de 98. Aos 26 anos é dono do passe. Já defendeu São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Nagoya do Japão. O futebol pode levá-lo a muitos lugares, mas Elivelton dá a entender que a lua de mel com os torcedores cruzeirenses pode durar um bom tempo. Eles ficam contentes lá na bancada e a gente fica feliz lá dentro de campo, porque a gente está fazendo o máximo para eles. comemorar o gol, né? Porque o mais importante que tem no futebol é o gol. Então, é que eles incentivam a gente mesmo, porque a gente depende deles também. Elivelton de primeira! E o Elivelton é um personagem que vai ficar para sempre na memória do torcedor, junto com algumas dessas belas imagens. E o meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas, eras e as imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande cubim na cidade, que mora dentro do meu coração. E o meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas, eras e as imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.